Ron Axon não abre mão do luxo e conforto na hora de escolher um lugar para morar. Ele já foi dono, por exemplo, de uma casa histórica na vila de Waterbury, conhecida como The Old Hectory, que fica no condado de Oxfordshire, na Inglaterra. Situado em um lote de mais de 2,5 hectares, a casa de estilo rústico possui atributos medievais e foi construída no século XVIII. Entre os principais ambientes local estão três salas de estar encantadoras e cinco quartos com móveis de época. Há também uma sala de mídia, uma cozinha com uma grande ilha central e um complexo de piscina coberta, que oferece um amplo espaço para lazer, além de um jardim paisagístico no exterior. Ron usava a casa como retiro de campo, até que lhe vendeu por 15,4 milhões de reais, apesar de ter listado o local, a primeira vez, por 18,4 milhões de reais. Na cidade de Londres, especula-se que ele também seja dono de alguns imóveis.